A pergunta de hoje foi enviada pelo Martim Soares, que tem 8 anos e mora em Palmela. Ele quer saber quem inventou as sanduíches. Segundo a lenda, o Duque de Sanduíches gostava muito de jogar às cartas, mas não gostava nada de interromper o jogo quando lhe dava a fome. Foi então que, por volta de 1792, John Montague teve a ideia de colocar uma fatia de carne assada no meio de duas fatias de pão. Assim, podia continuar a jogar com uma mão, enquanto comia com a outra. Esta ideia simples dura até aos dias de hoje. Hoje em dia fazem sanduíches com os mais variados ingredientes, mas continua a ser sempre entre duas fatias de pão.